olá reserveiros e reserveiras já tem um tempo né que a gente não faz um vídeo assim um pouco mais longo normalmente está postando só no naqueles vídeo curto mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês né na verdade eu resolvi pedir aqui uma ajuda de vocês o pessoal vamos tomar cuidado sabe jogar aqueles vidros em beira de estrada bituca de cigarro para acabar com os incêndios essas queimadas aí tá tá acabando com o nosso planeta sabe devido a essas grandes queimadas olha aí o que eu achei em casa hoje aqui na reserva olha uma coral tá vendo eu acho que devido às queimadas bichinhos estão desesperada né estão procurando abrigo procurando local para se proteger das queimadas aí acaba invadindo as casas acaba acaba indo parar né no meio da civilização aí que acontece o pessoal mata os carros atropelam os bichos acaba se misturando com o humano e aí a gente já sabe no que dá né então vem sabe pedir encarecidamente aí que pessoal tome cuidado quem vê aquele vidro sabe no beiro da estrada recolha porque aquilo ali pode criar aquele grau que começa né um foco de incêndio pessoal que fuma evita jogar bituca para neta fumando só arremessar bituca para fora do carro evita fazer isso as queimadas estão deixando os bichinhos tudo desnorteados bichinhos estão procurando abrigo estão acabando é que vão parar nas casas aí acaba prejudicando né pessoal acaba matando os bichinhos então aqui que eu fiz acabei de de né recolher essa coralzinho aqui e vou fazer a soltura dela né para evitar que ela venha a a morder alguém alguma criança né eu vim aqui pro fundo da reserva soltar ela aqui porque aqui não tem risco aqui não tem perigo das crianças né e deixar bichinha em paz né deixar bichinha no habitat natural dela tá bom meus amigãos um beijo no coração de todos vocês é fiquem com deus obrigado por estarem fazendo parte aí da família reserva purificação até o próximo encontro no nosso próximo vídeo se deus quiser está aí é